fala galera beleza hoje vou falar para vocês sobre essa mala aqui ó essa bolsa que o pessoal da gravitar me mandou que ela é feita pela ticom olha aqui ó ticom e é uma rain bag o que que é uma rain bag essa bolsa aqui o pessoal do world tour ciclistas profissionais eles têm cada um deles tem uma bolsa dessa no carro de apoio e cada um tem várias coisas que os caras usam durante a prova levam de reserva durante a prova porque ela chama rain bag ou seja bolsa de chuva porque nessa bolsa os caras guardam capa de chuva luva de dedo fechado para frio é uma jersey e um bretel sobressalente sapatilha sobressalente não necessariamente os caras usam isso só em dia de chuva por exemplo ela tem vários espaços para você colocar por exemplo aqui ó tá vendo ela tem um espaço furadinho para você por exemplo se o caso sair para a prova tiver com um corta vento e aí depois ele tirar o corta vento ele põe isso no carro o cara lá o mecânico vem e coloca esse corta vento aqui nessa parte furadinho aqui tá até o cadeadinho que vem com a bolsa cadeado com um número segredo então essa bolsa aqui ela tem várias funções aqui na parte de cima a gente tem mostrando jersey e shorts então nessa parte aqui você vai saber que você vai ter guardado por exemplo eu fiz uma camisa uma jersey e um bretel então aqui ó então isso aqui é legal para você se organizar isso aqui não é só para os caras se organizarem para você também quando você for viajar para algum lugar você sabe onde estão onde estão as coisas aqui ó jaqueta e vestes né vários tipos então aqui ó eu coloquei uma jaqueta de frio tá a jaqueta de frio e um corta vento uma uma segunda pele então aqui eu já sei o que que tem é legal disso aqui do dessa sacada da que vocês praticam porque coloca isso aqui e essa parte aqui que vocês estão vendo que é um velcro as equipes vão vem aqui e colocam justamente o que o nome do atleta então para o cara saber de quem é imagina tem 78 atletas competindo ali então tem que ter uma aula para cada um tá outra coisa importante não sei se já chegaram a ver os caras às vezes trocando de sapatilha durante a prova todos os caras mas tem duas sapatilhas iguais né reguladas é claro existe de problema em uma eles têm outra então aqui ó shows and covers porque covers né tem um negocinho que até eu vou levar quando eu for viajar para o frio que é um negocinho que você põe por cima da sapatilha né esse meio aqui da northwave ó tipo uma meia que você põe por cima da sapatilha que isso aqui é para esquentar o pé então você tá saiu e esfriou muito começou a chover você põe isso por cima da sapatilha e os caras conseguem pôr andando né a gente que é pega mais ou menos e aqui ó um par de sapatilhas no caso o meu par de sapatilhas que eu coloquei aqui então aqui você consegue colocar e é tudo de um tecido ó tá vendo que você consegue tirar e lavar né se chegasse chover e aqui tem mais uma aqui ó para você colocar o que você quiser meia suja né então aqui ó você tá vendo como é que é e é uma malinha muito bem bolada isso que é legal ela é muito bem bolada e economizando espaço aqui ó tem mais embaixo dela tem mais duas coisas no árvores que eu coloquei as aí sim corta-vento o corta-vento e dois manguitos tá e aqui um que é de luvas você pode colocar a luva de dedo fechado para o frio e ela ainda assim ela tem aqui ó ela tem mal sim para você colocar no ombro né para você levar tal então isso aqui é bem legal essa bolsinha aqui da ti com essa rain bag da tico é trazida para o brasil com exclusividade ali ó essa rain bag da tico é trazida para o brasil com exclusivo exclusividade pela gravita como que a gente pode usar isso aí a gente não é profissional não mas por exemplo você vai numa viagem você vai numa excursão você vai numa prova você consegue organizar suas coisas aqui é uma mala grande cabe bastante coisa então seu equipamento de prova você pode deixar todo aí e aí que acontece eu vou correr eu levo todo meu equipamento aqui eu tiro a roupa minha roupa casual meu tênis e deixo aqui dentro e a hora que eu acabar a prova eu faço simplesmente ao contrário né tem provas onde você tem que fazer um deslocamento tal então isso aqui é uma bela sacada aí você vai deixar isso no drop e se você for uma excursão que tiver um carro de apoio você pode deixar suas coisas aqui na rain bag né bem organizadinho e aí você vai conseguir ter uma mala não precisa nem falar que a mala é de excelente qualidade muito bem feita né até que tem tem um acolchoadinho aqui no ombro ela é absurdamente bem feita e se você quiser mais informações a respeito dessa rain bag e de outras malas da tico é só entrar no instagram lado da gravitar que eles eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tá aí parceira do canal e você vai ter todas as informações que você precisa onde que você vai achar para comprar qual o valor e tudo mais beleza galera então isso aí foi a rain bag da tico sports até o próximo vídeo abraço